O Rei Nazubi, líder do Império Ka-Kin, é uma figura enigmática com planos tão obscuros quanto seu aliado Beyond Etero. Se tem algo que Yoshihiro Togashi sabe trabalhar brilhantemente, é a malícia humana. Tornando esses sujeitos tão reais que chegam ao ponto de nos causar um frio na espinha a cada novo movimento. Mas a pergunta que fica é, qual é o plano mestre de Nazubi? Por que iniciar uma guerra de sucessão de sua vida? Corre risco em uma jornada rumo ao desconhecido. Bom, quer saber tudo sobre a dominação final do Império Ka-Kin? Estou sem nem como falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente meios trazendo um vídeo muito legal. Revelado qual é o plano mestre do Rei Nazubi do Império Ka-Kin. Qual é o plano dele? Por que iniciar a guerra de sucessão nesse ponto? Aliás, por que uma jornada rumo ao desconhecido com tantos perigos já catalogados como as calamidades? Eu trouxe a resposta para você e esse é um vídeo muito legal porque ele traz toda a espinha dorsal do arco da sucessão. Que é um arco, convenhamos, muito complexo, muito expansivo. E aqui você vai ter em mente o porquê dessa jornada. O que está acontecendo e eu te garanto que vai te surpreender. Veja até o final. Se você é novo aqui, assiste na Maciota. Se você gostar, te convido para virar um caçador e se inscrever. Se já é um caçador nível... Nível que? Nível Jim? O Jim abandona o filho, né? Pode ser. Nível Jim Freaks. Disparo o dedão lá para dar a força para esse vídeo agora com vocês. Tudo sobre o plano mestre do Império Caquinho. Então vamos lá, meus amigos. O arco da guerra de sucessão é sem dúvidas uma obra-prima. Complexo, profundo, expansivo. Com diálogos e mais diálogos para fritar a mente de qualquer fã. Some aos longos hiatos da série. Quando o seu retorno acontece, nunca é fácil. Porque muita coisa aconteceu e é impossível guardar tudo na memória. Temos 14 príncipes, cada qual com 15 funcionários pessoais. O que por si só já leva quase 210 coadjuvantes nomeados e com potencial de protagonismo numa guerra, num jogo real de morte. Temos a trupe versus Rissoka, Kurapi, Kaleório, junto dos Zodíacos. Três famílias da máfia. E só de citar isso, minha cabeça já entrou em parafuso. Mas, nas camadas superiores, temos a jornada ao continente escuro. E claro, o grande plano de Nazubi, o Imperador de Caquinho. Então com todas essas configurações, você certamente sabe qual é o plano de Nazubi. Sabe? Não? É complexo pra caramba lembrar de tudo, né? Pois bem, se tem alguém mais perigoso, malicioso, que bião netero dentro do navio baleia, esse é Nazubi, que tem um plano ao nível de dominação mundial. E ele faz isso de uma maneira pra lá de brilhante. Então, começamos com uma boa pergunta. Qual o objetivo de Nazubi Rui Guhou ao ir para o continente escuro? Quando conhecemos Nazubi pela primeira vez, a primeira imagem ficou gravada. Pensamos que ele era um rei idiota e egoísta que estava sendo apenas manipulado por Beyond para ir para o continente escuro sem entender completamente no que ele estava se metendo ou quão perigoso essa viagem era. Mas, temos uma guinada e tanto acontecendo ao longo da história. Vemos que ele venceu uma disputa pela guerra da sucessão passada. Ou seja, matou seus irmãos em uma guerra sangrenta. Portanto, claramente, não é tão burro quanto pensamos. Então, quais suas reais motivações? E aqui temos uma das melhores escritas de Togashi. Perdida clara nas entrelinhas de um arco pra lá de carregado. Uma subtrama que está em andamento envolvendo o Império Kaqin e o cenário político do mundo de Hunter x Hunter. E isto foi introduzido, não agora, mas no começo do Arco das Formigas Quimera. A principal questão que você vai entender agora é Por que Nazubi escolheu a viagem ao novo mundo para iniciar a sua guerra de sucessão? E antes de respondermos a essa pergunta, precisamos analisar o contexto do que é o Império Kaqin. Décadas antes dos eventos atuais da história, Nazubi venceu a sua disputa de sucessão e se tornou o novo rei de Kaqin. A seguinte declaração de Shido é incrivelmente importante para determinar quais são as motivações de Nazubi. Ela diz que Kaqin fez a transição do imperialismo social para a democracia parlamentar e uma revolução silenciosa há 30 anos. Aqui um adendo, tá? Na tradução oficial ela chama isso de revolução silenciosa. Coisa que pode se perder em scans e traduções feitas pelos fãs. Mas então o que podemos inferir disso? Da revolução silenciosa? Bom, essa transição ela ocorreu 30 anos antes dessa jornada. O que provavelmente ocorreu na mesma época em que Nazubi acabou se tornando rei depois de vencer sua própria disputa pela sucessão do trono. Curiosamente, também bate com o início dos planos de Bionetero sobre seus filhos se tornarem armas para uma próxima guerra de sucessão. Bom, já a revolução silenciosa implica que essa mudança do imperialismo para a democracia foi implementada intencionalmente e voluntariamente por parte de Nazubi. Antes de sua vitória, Kaqin costumava ter um estilo de governo de imperialismo social. O último detalhe é o mais importante. O que é o imperialismo social? Claro, estou falando aqui da visão de Hunter x Hunter, não vou encher vocês aí com coisas do nosso mundo. Mas uma maneira simples de definir o imperialismo social que se alinha com a forma como ele é usado no contexto do Império Kaqin em Hunter x Hunter é é um governo que conecta o bem-estar do seu povo com o imperialismo, a expansão geográfica perpétua do império. Nazubi nos conta que na era dos senhores das guerras rivais, seu pequeno país poderia ter sido absorvido por seus vizinhos a qualquer momento. Eis então que seu ancestral, o governante daquela época, acabou criando a urna de sementes. E agora eles são uma superpotência por conta dessas guerras de sucessão. Eles construíram sua fundação fazendo seus filhos lutarem pela unificação. Ao absorver lentamente os países vizinhos por meio de ações indiretas possibilitadas não apenas pelo poder das bestas espirituais guardiãs das urnas de sementes, mas também pelo próprio ato da disputa pela sucessão, permitindo que um único descendente bem talentoso conseguisse planejamento de longo prazo para eliminar qualquer outro pretendente ao trono e consolidasse o poder. O Império Kakin se tornou o que é hoje, absorvido vários países. E aqui chegamos no ponto derradeiro da trama. O Nazubi se deparou com um problema. Por quê? Quando ele subiu ao trono, ele não tinha outros países para conquistar. Tudo porque o Império Kakin já estava na totalidade. O país já estava unificado. E presumivelmente, qualquer expansão adicional da parte de Kakin levaria a um conflito direto com o V5. V5 em Hunter x Hunter é a união dos cinco maiores países. Eles são como a ONU, a Organização das Nações Unidas do nosso mundo. E esses membros do V5 possivelmente têm um tratado como a OTAN, ou seja, uma aliança militar que tem como objetivo garantir a segurança dos seus países membros. Então Kakin não seria capaz de vencer essa disputa. Além disso, as suas conexões estabelecidas seriam muito esforço para a Nazubi penetrar indiretamente. Pelo menos, por meios convencionais ao qual Kakin alcançou o topo. Isto configura o V5 como um rival direto de Kakin. E não à toa, as ordens agora são para levar o navio Baleia para um continente que está na borda do mundo humano. Não um real continente escuro, né? Mas qual é a jogada então aqui? Obviamente, expandir para o continente escuro, pelo menos inicialmente. Nazubi atraiu o V5 para uma empreitada pela qual eles são pegos de surpresa e para a qual eles não estavam preparados. Ele está enfraquecendo eles. Ao mesmo tempo, também está dando a Kakin acesso aos vastos recursos do continente escuro. Então Nazubi fez seus preparativos. Ele tirou a realeza do Império Kakin e criou um novo país no processo. O que anularia todos os tratados existentes aos quais Kakin já estava vinculado. O país se tornaria uma democracia parlamentar apenas no nome. O imperialismo social ainda é o nome do jogo aqui. Mudar para uma forma de governo mais equitativa, conforme a Shidwell nos conta aqui, provavelmente foi para se aproximar do V5, deixar mais fácil para eles digerirem. O pensamento pode ter sido algo como eles não renovam os tratados, mas eles têm uma forma de governo menos autocrática. Então vamos deixá-los em paz por enquanto. Nazubi também precisaria de alguém para explorar o continente escuro, para reivindicá-lo para o Império Kakin. Eis que surge Bion Netero, que também tinha seus próprios planos. Já que 50 anos atrás, antes mesmo de Nazubi se tornar rei, tivemos Bion viajando em direção ao continente escuro, em uma viagem que falhou espetacularmente. E Isaac Netero proibiu qualquer caçador de explorar o continente escuro novamente. Bion começa a se preparar para o retorno do continente escuro, reunindo aliados com base no que ele aprendeu durante a sua primeira tentativa. Então naturalmente, Nazubi e Bion formam uma parceria mutualmente benéfica aqui. Em troca de Kakin estabelecer estacas no continente escuro, Bion teria a sua permissão para caçar livremente por lá. Além disso, Bion também tinha informações cruciais sobre a associação dos caçadores, que é uma pedra no sapato, eles são os cães de guarda do V5. Nazubi, que está armado com conhecimento sobre o Nen, afinal ele conhece as bestas, ele sabe que a associação é o maior impedimento para os seus planos de derrubar o V5. E então, temos o arco das formigas quimera, onde tudo iniciou. E com Bion, Pariston e o Império Kakin por trás das formigas. Vamos lá. Sabemos que a rainha das formigas quimera, ela veio do continente escuro. E Kakin contratou não só Kaito, mas potencialmente vários outros caçadores para conduzir pesquisas biológicas de vida selvagem na NGL. Tudo pra quê? Pra eles esbarrarem nas formigas. A configuração e o resultado da situação com as formigas quimera foram muito a favor de Kakin e Bionetero, pra que a situação fosse apenas coincidência. A minha teoria pessoal atual é a seguinte. O Bionet, ele capturou uma formiga quimera na costa do continente escuro na sua viagem há 50 anos. A intervenção humana é necessária, porque eu duvido muito que uma rainha teria sobrevivido ao oceano aberto, que leva dois meses pra viajar de barco. E isso só para o continente falso que eles estão indo, hein? Bionetero pode ter liberado a rainha nas águas pra que ela acabasse nas margens da NGL. Uma terra com muita pouca comunicação com o mundo exterior. E isso não é muito absurdo de se pensar, porque até mesmo a equipe de caçadores de Kaito foi capaz de terminar o destino da rainha com base nas correntes oceânicas. O Togashi não colocaria isso por acaso. Nasubi e Kakin contrataram caçadores pra conduzir uma pesquisa biológica durante esse período. Mas para quê? Pra que a associação de caçadores pudesse se envolver rapidamente. Mas não muito rapidamente. Acobertando apenas que ele mandou ali pra pesquisa. O contrato da equipe de Kaito pra pesquisas biológicas era de três anos. E eles estavam no último mês do contrato quando Gon e Kirua se juntaram a eles. A dupla Biond e Nasubi também tinham um novo aliado, Pariston Hill. Que usou o seu papel como um vice-presidente da associação de caçadores. Onde ele conseguiu impedir o envio de mais caçadores. Ou seja, ele que impediu uma força-tarefa de ir pra NGL como parte do esquadrão de extermínio. Eis que Isaac Netero teve que intervir. Ele teve que lutar apenas pra colocar Morel e Kinov na equipe. Foi muito difícil. Então Pariston também foi nomeado vice-presidente curiosamente quando? Três anos antes. Quando começou as pesquisas biológicas de Kaito. De uma forma quase cativante, o rei das formigas quimera foi um presente de despedida de Biond. E Pariston para o Isaac Netero. Que buscou sempre lutar contra um inimigo avassalador durante toda a sua vida. Mas era uma barreira pra eles. Então não é coincidência que apenas um dia após a eleição do presidente dos caçadores ter sido finalizado. E Pariston estar livre para deixar o local. Nasubi e Biond anunciaram suas intenções de viajar para o continente escuro. Eles queriam derrubar Isaac Netero. Imediatamente após esse anúncio, a associação dos caçadores recebeu um pedido para caçar Biond diretamente do V5. Só que o Biond diretamente aparece na associação de caçadores e faz o que? Se entrega. Mas por que? Vocês vão entender aqui. Porque a intenção de Nasubi em agendar a guerra da sessão para coincidir com essa viagem inaugural ao falso continente escuro que eles estão rumando agora. É criar o máximo de baixas possíveis nas fileiras da associação de caçadores. É uma luta mortal, caótica em um barco com tantos fatores X que é a situação perfeita para pegar a associação de caçadores de surpresa e eliminar o máximo de caçadores possíveis. A parte principal do navio Baleia Negra caindo em chamas e o barco lá do primeiro nível continuando a viagem é provavelmente o cenário ideal para caquim. O segundo melhor cenário seria, claro, esgotar também a associação de caçadores ao ponto de eles não apenas aceitarem ajuda de Biond etero, mas também rejeitarem o pedido do V5 e ficarem do lado de caquim exclusivamente. Ao enfraquecer a associação de caçadores, Biond não só ficará menos restrito para explorar o novo mundo, mas também pode reivindicar mais dele para o império caquim, mudando o equilíbrio de poder mundial massivamente a favor de caquim. Isso também enfraquece o V5 em casa ao diminuir as fileiras da associação de caçadores, seus cães de guarda, permitindo que caquim influencie agora na política mundial muito mais facilmente via o uso do Enem. E é por isso que Biond imediatamente se entregou à associação. Agora, todos os caçadores importantes estão dentro do barco no meio de uma luta mortal e não espalhados pelo mundo. Quando eles chegarem ao falso continente, claro, se chegarem, o Biond vai poder escapar facilmente e se juntar à sua equipe de expedição real para ir para o verdadeiro continente escuro, enquanto a associação de caçadores vai ser esvaziada por uma caótica disputa de sucessão. O recém-formado V6 foi concebido apenas como uma conveniência política para Nasubi, a fim de evitar uma guerra. Ao prometer a recompensa de um sexto para cada nação membro, ele poderia fazê-los embarcar no seu plano, com toda a intenção de vendê-los no futuro. A associação de caçadores e o V5 acreditam que Nasubi e Ruigou quer entrar para a história como um herói, quando na verdade ele apenas almeja continuar os planos de expansão do Império Kaqin. Seu país ficou pequeno, o continente escuro é ideal, sem dúvidas, mas o foco central agora é praticamente o mundo humano inteiro. Nasubi está seguindo as políticas imperialistas com suas ações indiretas, atraindo o V5 e a associação de caçadores para uma situação sem saída, onde o V5, por meio de esgotamento da associação de caçadores dentro desse barril de pólvora que é o navio Baleia Negra, acaba enfraquecido e Kaqin sai fortalecido. Desde que a expedição ao continente escuro, claro, seja bem sucedida. O que vai estabelecer as bases, permitindo que os futuros reis de Kaqin unifiquem o mundo inteiro sob a bandeira do Império. A guerra de sessão que coincide com o passeio do barco é um meio de enfraquecer a associação de caçadores, o cão de estimação do V5 e o impedimento aos interesses de Kaqin diretamente no continente ainda não explorado. Interessante, né galera? Eu sei que política é chato pra caramba, né? Onde você vai aqui é política pra lá, é briga, não sei o que. Só que Hunter x Hunter já traz esse conceito há muito tempo perdido aí nas entrelinhas. E é sempre bom você saber isso, você saber por que o Nazubi está indo em direção a sua jornada. Tudo que ele fez agora, na verdade, é pra continuar os planos de expansão em nome do seu país, mas também pra gerar o próximo herdeiro que vai continuar isso. Nazubi almeja o mundo humano, ele quer derrubar o V5 e unificar tudo sobre o Império Kaqin. O próximo rei, o vencedor da guerra, pode ficar com o continente escuro. Muito interessante, é uma escrita brilhante, complexa pra caramba, porque é muito difícil você achar isso perdido entre os tantos capítulos e tantos diálogos da série. Temos quase 11 dias passados de viagem já, então tem muita coisa pra pegar ali. Eu vou trazer nesses vídeos aos pouquinhos pra vocês entenderem como é que tá essa espinha dorsal da série. O que é o Império Kaqin? Quais são os poderes? O que o Nazubi quer? Bom, pelo menos é isso. Ele quer dominar o mundo. Mais um grandíssimo vilão para o Raul de Togache. Esse aí do nível de Beyond e talvez do Jail, será? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.